Olá pessoal, dessa vez eu estou trazendo para vocês o modelo de puff, ele é muito confortável e ele é muito gostoso e por incrível que pareça ele é bem barato, ele é muito mais barato do que o puff que você costuma comprar no mercado, então eu tenho aqui uma maquete de como ele vai ficar pronto e essa parte aqui que está aberta é a parte que vai servir para a gente fazer o enchimento e nesse caso eu vou usar um zíper, tem 60 centímetros, bem além do zíper eu vou usar também ilhoses porque quando a gente deitar ou sentar em cima do puff vai sair ar e é para isso que vão servir os ilhoses uma tesoura sempre bom e eu vou precisar também de 5 metros e 60 centímetros no caso aqui eu estou usando corino, mas você pode usar napa, eu acho o corino mais gostoso para deitar em cima mas aí a escolha é sua, tem gente que usa couro, mas eu acho que o couro é muito caro e eu também não encontraria aqui na minha cidade, eu prefiro o corino aqui eu tenho duas opções, medir 1,40, marcar e cortar ou se você não tem uma dessas trenas, que são mais fáceis de usar você pode simplesmente dobrar o teu tecido em triângulo e aí você vai ter a medida da onde precisa cortar por quê? porque ele tem 1,40 de largura como ele tem 1,40 de largura, o que a gente vai fazer é cortar dois pedaços de 1,40 e depois transformar este quadrado em um redondo bem, agora a gente vai dobrar e marcar para poder cortar o nosso cílo eu vou fazer o contrário aqui para dar um contraste e vocês conseguirem ver melhor então, eu vou começar dobrando um triângulo aqui e vou dobrar mais uma vez como eu sei que ele tem 1,40, então ele vai medir 70 de raio então, tudo que eu preciso é marcar o meu raio agora é só unir os pontos e eu vou ter um redondo ou um círculo é só sair cortando colocar o círculo que já foi cortado por cima bem, já estão cortadas as partes de cima e de baixo do nosso puff agora o que resta é fazer a lateral e agora vem a parte mais fácil ou seja, dobrar e cortar o tecido que sobrou você olhando assim, ele parece muito mas olha só esse é o meu modelo eu fiz ele para ter uma ideia de como é que ele ia ficar ele vai ficar bem alto então eu tenho aqui, olha três dedos de altura por seis dedos de largura o que me dá metade acabou? não agora vem os ilhosos bem, chegou a hora de colocar o ilhós o que eu vou fazer é abrir ele aqui com a pontinha de uma tesourinha fininha eu vou colocar o ilhós no lado direito mas eu vou virar o lado avesso para cima eu vou apertar eu vou apertar a minha mão aqui aí eu vou apertar até o final verificar como ficou olha como vocês podem ver ele ficou perfeito do outro lado é assim que ele vai ficar bem, eu queria bolinha mas na minha cidade não tem bolinha então eu vou tentar com espuma não sei se vai ficar do mesmo jeito que eu gostaria mas é o que eu tenho então vamos lá é muito simples ele vem num saquinho assim e como eu escolhi setenta centímetros para abertura vai ser muito fácil colocar só colocar o sapo dentro e abrir isso garante que não vai haver sujeira vou virar o sapo com plato e eu vou continuar assim até encher ele por completo bem pessoal espero que tenham gostado do vídeo de hoje e que consigam aproveitar a ideia em casa